Oi gente, bem-vindo ao meu primeiro vídeo do novo quadro do canal que se chama Mamãe na Cozinha. Então hoje eu vou fazer uma almôndega muito saudável. Se você dá só isso pra criança já é bem saudável e é bom pras crianças que não comem bem. Esse quadro surgiu, essa minha ideia surgiu por causa da minha filha que eu sempre tenho que reinventar receitinhas pra ela comer bem e saudável. Então eu quero passar pra vocês tudo que eu souber e eu queria começar por essa almôndega que ela amou, que é muito gostosa e muito saudável. Então vamos lá começar. Aqui eu separei todos os ingredientes que eu vou usar e vou mostrar pra vocês de semana. Você vai precisar óleo, sal, ovo, cebola, salsinha bem picadinha, cenoura ralada, abobrinha ralada, miolo de acém moído e farelo de aveia. Coloquei miolo de acém moído aqui nessa travessa, onde você quiser colocar pra você poder misturar as coisas. Agora eu vou colocar a cebola, a cenoura ralada e a abobrinha ralada. Dei uma mexidinha. Agora eu vou colocar a salsinha picada. Eu vou picar ela bem pequenininho pra criança não comer e ficar aquela folha dentro do negócio. Antes que vocês pensem nessa receita, eu não uso alho. Mas eu juro pra vocês que tá muito saudável e muito gostoso. Eu achei uma delícia. Eu comi um monte também na primeira vez que eu fiz. E a salsinha picadinha. Agora eu vou pegar uma colher de sopa de farelo de aveia. Ou você pode substituir esse farelo de aveia por tarinha de trigo. Mas é melhor farelo de aveia, é mais saudável. Agora, gente, por último, eu coloco o ovo. Por quê? Porque o ovo vai dar a liga nessa gororoba aqui que a gente fez. Tá vendo como ficou? Aí agora com o ovo ele vai ficar bem grudadinho. Vai virar uma massinha, sabe? Uma pastinha pra gente poder fazer a almôndega e fritar. Agora, um ovo só, tá, gente? Sal a gosto, viu, gente? Vocês colocam quanto sal você achar que é bom. Agora que a gente já deu a liga, com as mãos higienizadas que já estão, eu vou fazer bolinhos e separar aqui nesse prato. À medida, eu pego assim, uma colher de sopa, coloco assim. E, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Aí você faz a sua bolinha, a sua almôndega ou o seu bolinho, você faz como você quiser. Ó. E aí, gente, eu frito. Ah, mas fritar não é saudável, não sei o quê. Gente, calma. É saudável sim, não tem problema você fritar. Mas depende do óleo. Eu frito com óleo de girassol. Óleo de girassol é bem mais saudável do que óleo normal. Então não tem problema se você fritar no óleo de girassol. Mas você também pode pôr no forno. Gente, uma vez por semana eu vou tentar trazer um vídeo novo pra esse quadro. E vai estar tudo separadinho nas playlists. Playlists criadas por mim aqui no YouTube. Eu vou falar nas playlists. Tem playlist de tudo do quadro que eu faço também, de Arrume-se Comigo. Né, eu faço muitos vídeos de Arrume-se Comigo. É o mais famoso, assim, do canal. Eu amo muito. Tem playlist de spa de mês-versário. Que já passaram na Bela. A Bela já fez um ano e não tem mais mês-versário. Mas vocês podem ir lá ver na playlist. E vai ter uma playlist só disso. Então vai lá ver e conferir. Olha aqui as amundegazinhas ou bolinhos picadinhos. Pronto, gente. Esse aqui é o óleo de girassol que eu falei. A gente coloca assim. Deixa o óleo esquentar um pouco. E a gente já coloca. Pra que o óleo? Pra não grudar, viu, gente? E pra fritar. Deixando eles mais assim, ó. Mais bolinhos. Pra poder cozinhar bem e não ficar cru. Com essa panela aí em cima, ele vai cozinhar. Então vai ficar muito gostoso. Cheers de água. Fiz aqui um suquinho naturalzinho de laranjinha pra Bela. Que é muito bom a criança comer carne ou feijão junto com um suco de laranja ou limão. Gente, olha como eu gosto de dar pra Bela. Suquinho. A amundega aqui separadinha. Uma só pra ela pegar na mão e comer como ela quiser. Aqui, ela gosta de comer sozinha e não gosta de nada moído. Eu deixo cortadinho bem pequenininho assim. Pra ela poder fazer assim, ó. Pegar e comer sozinha. Gente, eu fui chamar a Bela pra comer. Olha como é que ela tá. Sentada, pleníssima, dormindo de boa. Obrigada, já comi. Tá gostoso? Não. Foi esse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se você gostou pra eu continuar com esse quadro. Então, um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.